Bom pessoal, conforme eu havia prometido para vocês, eu vou fazer um vídeo agora mostrando o CX-20 por dentro e mostrando a substituição da carcaça externa dele. Como vocês sabem, o último voo que eu fiz com esse cara, ele entrou em RTH por motivos que até então eu só tenho um suspeito, não estou muito bem certo do que provocou, mas o fato é que ele voltou para um lugar de onde ele havia decolado e eu havia decolado debaixo de árvores e aí não teve jeito, ele entrou no meio das árvores e bateu para um lado, bateu para o outro e a experiência é que quebrou o quadro dele, a carcaça externa, como vocês podem ver, quebrou em cima, quebrou embaixo e não tem jeito, a gente tem que trocar, substituir essa carcaça externa, que seria o frame do CX-20. Todas as peças estão intactas, exceto o frame, a placa, os motores, nada foi danificado, com exceção também das hélices. As hélices pareciam cortadores de grama, entraram no meio das árvores e cortaram para um lado, para o outro, ao contrário do que muitos esperavam e contrariando até mesmo o que eu esperava, as hélices não quebraram, elas ficaram um pouco danificadas, elas dobraram um pouco, empenaram um pouco, mas elas não quebraram, elas permaneceram intactas, mostrando que o CX-20 é um quadricóptero muito resistente. Toda a construção dele, a própria hélice e tudo mais, muito resistente. Então eu vou começar a desmontar aqui o CX-20, separar as peças e mostrar esse modelo, que não é um modelo open source, é um modelo fechado, vou mostrar para vocês como ele é construído por dentro, e depois eu vou pegar e vou transferir as peças do quadro danificado, desse quadro danificado, para o quadro novo que eu adquiri no AliExpress. Esse quadro novo aqui. Então eu vou tirar tudo que tem aqui dentro e vou jogar para cá. E esse processo eu vou documentar através do vídeo, para que vocês vejam, passo a passo. Ok? Bom, aqui já é o quadricóptero CX-20 sem os parafusos. Eu vou remover a tampa de cima. Ok? Eu já removi aqui o cabo do GPS, o conector do GPS, que fica nessa parte superior. Lembrando que essa daqui é a versão proprietária, não é a versão open source com a APM. Aqui dentro fica o módulo GPS. Ok? Esse módulozinho que vocês podem ver, que cabe perfeitamente dentro desse suporte, mas se assemelha a uma antena. E aqui dentro do CX-20 você tem os motores, ok? O ISESC, o receptor, ok? Esse módulozinho aqui, sem identificação do receptor. Você tem a placa controladora, a controladora de voo. E, como eu falei, ela é proprietária e não há qualquer tipo de identificação. O que vocês podem ver, pelo menos aqui no meu CX-20, é essa identificação que eu tenho. Além disso, eu não tenho mais nada. E aqui você tem essa placa principal, nada mais é do que uma placa de distribuição, onde eu tenho um buzzer. Um buzzer muito forte, por sinal, muito bom. Aqui eu também tenho alguns dispositivos para verificar a voltagem, distribuir os LEDs indicadores, os ISESC, tudo sai aqui dessa placa de distribuição, tá? Então, é isso. Esse é o CX-20 por dentro da versão proprietária. Esse bololô de fios que vocês estão vendo. Aqui os dois LEDs indicadores de GPS e o LED indicador de quando o quadricóptero está armado, tá? É simples, é como um quadricóptero comum, só que adaptado para a condição do CX-20. E, bom, uma coisa que eu tinha muita curiosidade é se havia algum tipo de isolante antivibração especial. Porque a estabilidade do CX-20 é realmente, assim, muito interessante. E uma das coisas que eu mais tinha curiosidade é se eles usavam algum revestimento especial, alguma coisa que se destacava para isolamento da vibração do quadricóptero. Mas, não há nada especial senão uma borracha normal por baixo, não sei se aqui por aqui vai dar para ver, tá? Por debaixo da placa controladora. Não há qualquer tipo de maciez, não tem nada muito especial. Ela é simplesmente isolada por uma borrachinha por debaixo dela, que também não é muito macia, tá? Não tem nada de especial, e no entanto, o quadricóptero consegue ter uma excelente performance por conta da estabilidade, tá? Então é isso. Eu vou tirar essa estrutura toda, vou soltar tudo isso aqui, e vou passar para a nova case, para o novo quadro que eu adquiri. É que já está aqui, eu já coloquei os pezinhos, aqui dentro são os parafusos que vieram com ele, o acompanhando. Então, eu vou passar tudo para cá e, novamente, eu terei o meu quadricóptero CX-20 perfeitamente restaurado. Bom, aqui está todo o conteúdo do CX-20. A placa de distribuição, a placa controladora de voo, o receptor, os ESC's, abaixo dos ESC's nós temos três LEDs, que são as luzes indicadoras inferiores, a placa de conexão USB, os LED sinalizadores traseiro, inclusive um soltou o fio, esse fio preto aqui, que eu vou ter que soldar novamente no lugar, né? E aqui o quadro vazio e quebrado. Minha intenção para esse quadro é a seguinte, ele quebrou, mas dá para perceber claramente que é possível restaurá-lo. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo pegar esse quadro, restaurá-lo e montá-lo novamente com uma APM aqui dentro. Veja bem aqui a parte solta, a parte de cima, né? Porque a resistência desse quadro, ela reside nos parafusos e na forma como ele é montado, como ele se encaixa. Então, ele cria uma resistência muito grande. Em si, é um plástico frágil, né? Como vocês podem ver, muito mole. Mas quando montado, ele adquire uma resistência extraordinária, mais que suficiente para que o CX-20 tenha uma boa estabilidade e um voo seguro. Tanto que esse quadro, antes de cair no chão, vocês podem ver no vídeo que eu publiquei, ele bateu muito para lá e para cá e subiu, caiu, caiu várias vezes. As hélices passaram nos galhos, passaram nas folhas, bateram no chão e ele virava e voltava a voar novamente. E o prejuízo maior que eu tive foi esse braço aqui que quebrou. Por isso, eu estou trocando o invólucro do CX-20. Então, eu não pretendo restaurar isso aqui, é muito simples fazer uma restauração desse tipo aqui. E ele vai ficar perfeito, como se fosse novo. Então, eu vou usá-lo para fazer uma experiência com uma APM dentro. Eu vou montar um novo CX-20. Ao término, eu terei dois CX-20, sendo que um eu vou montar com a APM. E eu acredito que vai voar tão bem quanto o CX-20 original. Ao invés dos motores originais do CX-20, que parece aquele motor do DJI Phantom, eu vou usar motores Multistar. E eu acredito que o resultado vai ser absolutamente o mesmo. Ok? Então, eu vou colocar as peças agora dentro do novo quadro. E finalizar a troca do quadro. Bom, agora o quadro já está montado. Vamos fazer um pequeno teste para ver se todas as luzes indicadoras estão funcionando. E, a princípio, parecem estar normal. A luz indicadora de GPS. GPS lock. A luz indicadora do magnetômetro. E do quad-arm. Bom, já não pretendo colocar as hélices originais do CX-20, ainda que eu tenha algumas hélices aqui. Mas, eu vou colocar essas hélices aqui de fibra de carbono, que ainda não foram balanceadas. E vou testar com essas hélices. Parecidas com aquelas hélices do DJI Phantom. É aquele tipo de hélice que se auto-tarracha. Olha que legal! Pegou aqui o GPS lock. Perdeu novamente. Estou debaixo de um telhado. Então, é possível que ele ainda consiga fazer. Pegar os sinais dos satélites. Então, a princípio, parece que está tudo ok. Daqui a pouco, eu vou fazer um teste melhor, para ver se os motores estão rodando na direção certa, direitinho. E, vou substituir as hélices originais por essas hélices, parecidas com as hélices do DJI Phantom. Bom, aí está o quadro já montado. Ok? Com as hélices do DJI Phantom. A luz do GPS lock armado. E o LED vermelho indicando que o quadricóptero não está armado. Bom, trabalho feito. Trabalho concluído. Ficou muito bom.